Bateou minhas mãos, nós estamos aqui na cidade de Novo Lino, amém? Estamos aqui em Novo Lino, acabamos de pregar o evangelho aqui, ó, pra esse povo aqui, amém? Pregando o evangelho aqui, ó, dessas pessoas aqui, amém? Cidade Novo Lino, em Alagoas, amém? Acabamos de pregar o evangelho aqui, ó Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu espírito eu sou, no teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou E se a Deus do rei, também tira o do trono, reza o do obrigado